Feliz aniversário, o Vicky Brasil! Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristal Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristal Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Verei o grande rio da vida Claro como um cristal Verei a face Seu corpo em vim Seu corpo em vim Não haverá Joga a mão, joga a mão, joga a mão Yeah Wow Yeah Música 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 Música